Vemos nas ilustrações e histórias da escritura que Krishna bebia leite ou requeijão, não sei. Afinal, ele era um pastor, né? Então, qual seria a dieta adequada de um devoto? Vegana, vegetariana? Não, Krishna não é vegano, mas com certeza ele não bebia leite de supermercado, né? Sim. Então, eu acho que eu costumo dizer, e peço isso para os devotos, né? Não se colocarem como veganos, mas se colocarem como pessoas que não ingerem produtos lácteos com origem duvidosa. Porque também o veganismo não é a solução para o mundo. Assim, emergencialmente, eu acho que é muito legal que se tome essa postura, né? Mas a solução é você proteger as vacas, como para o paraquiria, porque o leite tem uma função muito importante. O leite refina as células do cérebro. Mas estamos falando de um leite de uma vaquinha que ama você, né? Que você cuida bem dela. O gui, por exemplo, é medicinal. O gui é importante na medicina ayurvédica. O iogurte, a coalhada, tem função também. Então, o problema não é o leite. O leite puro não é um problema. Obviamente, você também tem que moderar, né? Tudo tem que ser moderado. O grande problema é a matança dos animais mesmo, né? Isso é que é muito terrível. Nós somos lacto-vegetarianos, mas muitos evós estão optando pelo veganismo. E tudo bem também, a gente compreende essa opção. Só que nós oferecemos o alimento a Deus, né? Então, se você tem uma vaquinha que foi explorada, e apesar disso, o leite dela é oferecido a crista, essa vaquinha é beneficiada, porque ela deu leite para servir a crista. Agora, se você simplesmente não bebe o leite, não oferece a crista, o que você fez por essa vaquinha? Nada, né? Afinal das contas, você não resolveu o problema, né? Se hoje todo mundo se torna vegano, o que vamos fazer com as vacas? Matá-las? O que elas vão fazer? Quem vai cuidar dela? Ninguém vai cuidar. Soltar elas por aí? Não dá, né? Mas eu acho que o veganismo... Existem veganos e veganos, né? A ideia do veganismo, se a ideia do veganismo é a não violência, de fato, tudo bem, muito legal isso. Mas, na prática, eu vejo que muitos veganos, eles se tornam violentos contra os que não são veganos, né? Então, é uma contradição, né? Então, você não pode ser violento, né? Você tem que entender que agora você se tornou vegano, parabéns para você, mas... As pessoas têm o momento delas, vamos devagar, né? Senão a gente fica antipático e acaba que as pessoas nem querem nos ouvir. Não é uma coisa prática isso. Temos que ser amorosos, né? Sim. Sim. O que você entende por meditação? O que você realmente faz quando está sentado em silêncio? Existirá alguém que consegue pensar no vazio? O que é o estado meditativo? Qual a minha busca na meditação? Qual a minha busca na meditação?